Então, como sempre, a gente começa pela nossa cozinha, porque a gente quer que você faça a receitinha junto com a gente, pra você terminar, todo mundo almoçar junto, a gente daqui você daí de casa. Tô recebendo hoje aqui a Ju, Ju, é uma querida. Nossa parceira, você já veio aqui quantas vezes, Ju? Essa é a terceira vez. É a terceira vez que ela tá aqui com a gente, e o bacana da Ju é que ela tem uma pegada de uma cozinha fácil. São receitas fáceis, com ingredientes acessíveis, coisa que você já tem guardada aí na sua casa, na sua dispensa. Essa é a pegada da tua cozinha, né, Ju? Sim, sim, porque foi assim que eu comecei, nada muito chique, foi muito prático. Essa é uma das receitas, das primeiras que eu comecei, fazendo essa torta de queijo e presunto. Aí você pode fazer ela de vários sabores também, que fica muito gostosa. Olha como fica bonita, gente, a massa super fofinha, e como a Ju tá dizendo, a gente hoje tá fazendo ela de queijo e presunto, mas aí a gente vai te dar a receita da massa base, e aí você incrementa. Pode carne moída, Ju? Pode carne moída. Frango desfiado? Pode frango desfiado, pode vegetais, se você quiser só com vegetais, se você quiser ela só com legumes, você pode usar a sua criatividade. E como eu disse, são ingredientes bem básicos também, né? Tá, Ju, vamos já fazer a nossa receita, mas antes só, vamos lembrar um pouquinho, a gente gosta de enaltecer a trajetória de quem tá aqui com a gente, participando, contribuindo. Então eu queria que você falasse rapidamente, você disse que começou fazendo essa cozinha mais fácil, essa culinária mais fácil, e aí você foi aprimorando, só que você é também confeiteira, né? Eu sou confeiteira, eu trouxe essa receita aqui, mas o meu forte mesmo é confeitar, né? Fazer bolo decorado, né? E também eu tenho o delivery, que eu também uso essa receita no meu delivery. Olha que bacana. E a gente diz sempre que a confeitaria, gente, eu acho um trabalho extremamente manual, é quase, eu acho, artístico realmente. Sim. É, porque você trabalha com bolos confeitados também, decorados também, Ju. Decorado. A gente trabalha com bolo de andar, dois, três, do jeito que o cliente pede. Eu quero um bolo artístico, a gente vai lá e faz. Servir e faz, né, Ju? Servir e faz, né? E tem que estar antenado, você tá pensando que é só saber fazer, tem que estar antenado, o que que tá rolando, porque também existem os bolos que estão em alta, os bolos que estão na moda. Eu acho que você já fez um bocado de bolo da Barbie, não fez não, esse período? Eu não fiz. Ainda não fez? Não fiz, agora não, eu já fiz vários bolos da Barbie, mas agora eu não fiz nenhum bolo da Barbie. Mas, gente, vai dar uma tendência, né, Ju? Eu fiquei em surpresa, ninguém me escolheu, mas eu já fiz bastante bolo da Barbie, né, mas nesse período não. Olha, mas vamos fazer o seguinte, se você tá querendo fazer esse tema de aniversário, ainda não sabe quem fazer esse bolo, aposta na Ju, que a Ju já tem experiência, você já fez outros no passado, né? Já, eu tenho mais de mil bolos decorados. Se você for lá no meu Instagram, tem uma bagagem bem boa, graças a Deus, são cinco anos decorando o bolo, né? E lá tem a minha evolução, do bolo feinho ao bolo mais lindo, artístico, né? Hoje ela tá craque, gente. Hoje eu já tô craque, hoje eu já... Bom, eu quero saber se você agora não vai fazer esse bolo da Barbie, se esse bolo da Barbie não vai sair, viu, Ju? Vamos lá, fim de semana tá aí, a gente espera, a gente ama fazer aquele bolo rosinha com glitter, né? Lindo. Aí você acrescenta o ingredientezinho que dá tudo certo, que é o amor também, a paixão pelo que você faz. Eu amo decorar, a parte que eu mais amo é a parte da decoração. Ali eu entro no meu ateliê, né, e ali você vai ali, você viaja, né? Solta a imaginação, a criatividade. Pronto, Ju, pois agora esse bolo vai aparecer, viu? Você já sabe de casa, você faz a sua encomenda com a Ju. Mas agora vamos pra nossa receitinha, que como a gente diz, a gente quer que você almoça aqui junto com a gente, a gente dá aqui e você dá aí, tá? Dá tempo de fazer nesse, né, no decorrer do programa, mas super rápido. Sim, sim. Cartelinha no ar, por favor, que aí ela já vai explicando o que a gente vai precisar. Ju, vai lá. Ó, aqui a gente tem o óleo, 240, não, 4 ovos, 240 ml de leite, 240 ml de óleo. Isso é a mesma medida, né? Isso, a mesma medida. Esse aqui eu coloco na batedeira, já posso colocar? Já pode, bota na primeira parte, senão não vai bater agora, mas a gente já vai deixando os ingredientes no ponto. Ó, é muito prático, aqui é porque eu dividi, mas você já vai colocando aqui, bota o óleo. Pronto. Aqui o leite, pode ser em pó diluído ou pode ser mesmo líquido. Qual foi o óleo que você usou na receita, Ju? Eu usei o óleo de soja. Pronto, mas também pode ser o outro? Pode, pode o óleo de sua preferência, né? Sim, virar sol. Eu acredito que fica até mais saboroso. E aqui eu vou pegar, ah, tem o sal, 15 graminhas de sal. Então a primeira etapa é você misturar o óleo, o leite, os ovos e o sal. Isso. Aí você vai bater essa parte. Isso. Aí depois, Ju, vai só explicar. Depois eu coloco, aqui é o fermento, coloco aqui e bato novamente, né? Só pra misturar, só o tempo de misturar. Então a gente pode até pôr de novo a cartelinha no ar, pra gente ver a quantidade do trigo, que a gente não falou aqui, mas tá aí na cartela. O trigo é 280 gramas de trigo. E aí ela não bota o trigo, não tem fermento, né? Ela bota a parte. Não, sem fermento. Pronto, aí ela acrescenta o fermento, já pode misturar. Já pode misturar aqui. E aí você mistura essa parte agora com aquele líquido que vai estar batido já. Aí depois, Ju? Depois eu vou colocar ele na forma. A massa já vai estar pronta? Já vai estar pronta. Só isso? Só isso, é rápido. Gente, chegou a visita, ela vai passar uma hora. Dá tempo você fazer essa receita aqui em 10 minutos. Aí depois você só vai rechear. Aí você vai usar. Aqui eu trouxe o presunto e o queijo. Coloca um oréganozinho pra ficar gostoso. Fica super gostoso. Nossa senhora, em quanto tempo? 30 minutos. 30 minutos no fogo. E ela vai ficar assim fofinha que nem a gente tá vendo aqui. Maravilhosa. Olha que maravilha. Tô dizendo que essas receitas têm um carimbo aqui do Tem de Tudo. Aprovada pelo Tem de Tudo. Super prática, deliciosa. Então eu vou fazer o seguinte, já vou deixar você colocando literalmente a mão na massa pra gente saber como é que tá a nossa receita. A gente tá te ensinando hoje a fazer uma torta de queijo e presunto super prática. A gente tá dando a base da massa, mas você pode usar o recheio que você quiser, viu? Hoje, Ju, a gente já deu aqui os ingredientes. Sim. Já batemos a primeira parte no liquidificador. E agora, vou colocar aqui o trigo com fermento. Você também pode colocar no liquidificador, mas eu vou usar aqui só o suê. Aqui aí, ó. Mexe aqui rapidinho. Quanto tempo mexe, mais ou menos? É só o tempo dela misturar aqui, ó. Ficar homogêneo, né, Ju? Isso, ele deixar uma massa bem homogênea. Ó. Certo. E aí, a Ju, vai mexendo, mostrando pra gente. Certo. Ó. Pronto, gente. Pronto. A gente não precisa do liquidificador, na verdade. Só é pra aquela primeira etapa, não é? Isso. Que é do leite, o óleo e os ovos. E o sal, só. Só. Aí bateu ali, a gente bateu rapidinho, dois minutinhos, nem isso, né, Ju? Não, rapidinho. E ó, gente, como a massa fica bonita, só precisou aqui do fuêzinho. E aí, ó, ela fica assim, líquida, né, Ju? Ela não fica tão pesada, né? Não, ela vai ficar líquida, sim. Pronto. Pronto, depois daqui, como é que a gente faz pra rechear? Aí aqui eu vou usar essa forma. Um pouquinho no fundinho. Isso. Aí deixa, pra poder botar agora. Aí aqui eu vou colocar, vou rechear. Pode ser bem generoso, né? Isso. Ai, gente, que é bonita que tá ficando com a nossa tortinha. Ó. Olha que maravilha. E coloca o queixo. Isso aí na hora que vai pro fogo, aí derrete o queixo, mistura com a massa. E o cheiro que fica. Minha gente. Minha casa vive cheirando. Não, coisa boa. Eu queria ser sua vizinha pra você mandar de lá, vez por outro, um pedaço, né? É bom ser vizinha assim, né? Ter vizinha assim. Olha. Aí agora você vai cobrir. Eu cubro ela aqui. Com mais um pouquinho de massa. E? E dá um toque final aqui. Pronto. Que é o orégano. Orégano. Vai dar aquele cheirinho de... Eu só acho que parece com pizza, né? Quando a gente coloca o orégano assim. Gente, fica uma delícia. Pode fazer em casa que é muito gostoso. Mas deixa. Pronto. Pronto. Peraí. Mais uma pitadinha aqui do orégano pra ficar caprichado. Gente, já tá cheiroso. Você ia pro forno. Você imagina depois que isso aí for pro fogo? E aí, colocou no forno. 30 minutinhos. Bota o teste do garfinho, do palitinho. Saiu limpo. Saiu limpo. Tá no ponto de servir. Show de receita. Como a Ju disse, a gente botou aqui queijo de presunto, mas no lugar do queijo de presunto podia colocar carne moída, um franguinho desfriado. Carne moída é perfeito. Você pode botar um crementinho assim. Uma carne de sol também. Carne de sol com crementinho. Aí bota um catupirizinho por cima. Gente, já tá exagerando de tanta gostosura aqui. É verdade. Fica muito gostosa essa massa. Ó, a Ju preparou aqui pra gente essa tortinha maravilhosa de queijo de presunto. A gente mostrou a receita. A gente fez aqui de queijo de presunto, mas você pode botar o rochê que você quiser. Carne moída, um franguinho desfiado. Hum, a carne de sol. Tá cheirando. Isso tá cheiroso. Ai, aquele brilho eu vou estar de tomar com um cafezinho, viu, Pericles? Verdade, Tia. Ó, gente, é impressionante. Como eu fico salivando de verdade, a gente vai provar essa delícia e desse jeito a gente vai pro intervalo comercial. Mas na volta, né, Pericles? A gente dá um resultado. Desconta. Eu acho que tá uma delícia. Pera aí, já te digo, viu? Hum!